Então, eu vou pedir-lhe o nome completo. Fernando António Pinheiro Correia. E o nome pelo qual é conhecido profissionalmente? Fernando Correia. Local, data de nascimento? 4 de julho de 1942, Coimbra. Escolaridade, qualificações? Mestrado em Ciências da Comunicação. Conhecimento de Línguas? Francês e mediamente inglês. Suficientemente inglês. Profissão dos pais? Licenciados em Histórico e Filosóficas. Investigadores e escritores. E número de carteira profissional? 13. Quem é Fernando Correia? O ambiente familiar? Como é que cresceu? Quem é Fernando Correia? Portanto, Fernando Correia é filho de dois intelectuais conibiricenses dos anos 40, ligados à esquerda, concretamente, diretamente ligados ao Partido Comunista. Tiraram o curso na Universidade de Coimbra, na Faculdade de Letras. Na altura, não havia especialidade em Psicologia, mas os meus pais, por diversas razões, que só eles saberão, eu não me lembro, dedicaram-se à psicologia, quer dizer, nomeadamente à psicologia infantil. Também tiveram-se à psicologia infantil, chamado Instituto infantil, que infelizmente acabou uma dezena ou mais ou menos anos, mais tarde, porque teve um incêndio que destruiu tudo. Mas, portanto, dedicaram-se à psicologia infantil, escreveram alguns livros que escreveram artigos. Portanto, os meus pais tiveram uma atividade política bastante empenhada, clandestina, obviamente. E a minha mãe, até de uma forma mais aberta, porque correspondeu-se e teve reuniões com a Maria Lamas no contexto do movimento feminino da altura, dos movimentos femininos da altura, pela paz. E, portanto, digamos que foi nesse meio que eu cresci, nasci, cresci e fui educado, não é? E isso, pronto, depois teve as repercussões no futuro. Como é que o influenciou na sua opção profissional, por exemplo? Bom, a minha opção profissional só vem muito mais tarde, não é? Quer dizer, porquanto, um bocadinho só para dar o contexto na continuação do que estávamos a falar, eu comecei muito cedo, ou melhor, comecei, como normalmente, a ler a banda desenhada na altura, o Cavaleiro Andante, etc. O Príncipe Valente, e outras figuras da banda desenhada na altura, e depois, efetivamente, o contacto com os meus pais e com os amigos dos meus pais, etc. E com os filhos dos amigos dos meus pais, portanto, meus contemporâneos na altura e hoje, os que ainda estão vipos. Portanto, eu há tempos pus-me a pensar porquê que me dediquei ao jornalismo e tracei um passado que já vem muito de trás, não é? Tem a ver, por um lado, pelos interesses intelectuais, digamos assim, familiares, do contexto familiar, e da própria atividade dos meus pais, que escreveram livros e escreveram artigos sobre a especialidade, sobre as questões da psicologia infantil. A minha mãe, aliás, foi aluna de um professor muito conhecido na altura, e depois, entretanto, que era um professor belga, que estava cá, que era o Emílio Planchar, que tem, inclusive, uma sala na Faculdade de Letras, de lá de Coimbra, com o nome dele, e pronto, foi padrinho do meu irmão, que é um bocado mais novo que eu. E, portanto, havia um contexto que me interessava, num primeiro plano, pelas questões mais intelectuais, mais, digamos, não propriamente só daquelas que são normais nos jovens, nas crianças e nos jovens. Depois, digamos que a primeira atividade, digamos assim, que eu tive, foi, nós, em Santos, mudámos para Lisboa, a família mudou-nos para Lisboa, porque o meu pai trabalhava na Faculdade de Letras, era na secção de, não sei como é que se chamava, de arquivo e documentação da Faculdade de Letras de Coimbra, mas teve uma transferência que lhe era vantajosa economicamente para vir para aqui, para Lisboa, para a Faculdade de Letras, acho que era Instituto de Ciências Veterinárias, que era ali ao pé do Liceu Camões. Pronto, isto para dizer que a vinda para Lisboa... Tinha que idade nessa altura? Tinha para aí, portanto, isto foi, eu fiz o Liceu em Coimbra até ao sexto ano, portanto, foi por volta dos 15, 15 anos, por volta dessa altura. E fui para o Liceu Passos Manuel, onde tive a felicidade de ter dois ou três professores que me marcaram muito, nomeadamente o Joel Serrão, que era o meu professor de História, o nosso professor de História, e cujas aulas depois eu e os meus colegas e amigos, nomeadamente um que já faleceu, que era o Daniel Ricardo, também muito... que também depois se viu muito o jornalismo. Lembro-me de nós conversarmos muitas vezes sobre o que a gente tinha aprendido com ele, não é? E logo aí, digamos, nasceu o primeiro impulso, que foi fazer um jornal escolar, não é? Que se chamava Inícia, com T, portanto, latim, não é? A minha estreia, entre aspas, no jornalismo foi com o jornal escolar, portanto, no terceiro ciclo, no sexto ano, do jornal Inícia, no Liceu Passos Manuel, com o Daniel Ricardo, enfim, com outros... o Carlos Pimenta, que não sei o que é feito dele, outros rapazes da altura, dos quais o meu grande amigo e colega depois e camarada da profissão foi o Daniel Ricardo, não é? E nesse jornal, digamos, foi efetivamente a estreia como, entre aspas, como jornalista, não é? Depois, o prosseguimento deste tipo de interesse concretizou-se, depois de poucos anos ouvidos, ou um ano, ou meses, com a participação no suplemento juvenil do Diário de Lisboa, que era dirigido pelo Mário Castrinho, que tinha, digamos, colaboração de muita gente, que depois veio a dar escritores, ministros, Maria Negano, por exemplo, se não me vai lembrar, pronto, e outras gente, o Pacheco Pereira também colaborou, e outras, mais nobres que eu, não é uma parte deles, não é uma parte deles, e depois, efetivamente, digamos que aí foi a oportunidade, assim, um bocadinho mais séria, foi um passo adiante na participação no jornalismo, não é? Até porque tive, digamos, a oportunidade de ter tido, teria, suponho que uns 17 anos, a oportunidade de ter sido cortado pela censura. Ou seja, numa altura em que, aliás, há lá, houve ali um, o Diário de Lisboa juvenil era dirigido a meias, digamos assim, pelo Mário Castrinho e pelo Augusto da Costa Dias, especialista no século XIX, com coisas escritas sobre esse assunto durante os anos. Bom, a certa altura houve ali um interregno em que eles, houve um desentendimento qualquer, que eu nem sequer me lembro muito bem qual foi, nem sequer nem, 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 não interessa para o caso. Acontece que quem tomou conta nessa altura do, durante uns meses, foi o Levantava Ardrigos. E foi precisamente nesse período que o meu artigo sobre a historiografia Alcobacense foi cortado pela censura, artigo esse que se baseava muito, enfim, nas fontes e nos elementos que eu tinha recolhido das aulas com o Joel Serrão. Foi cortado pela censura e tenho lá, não tenho a carta, porque já escrevi já há uns anos aquilo que ela dizia, mais de palavra ou menos de palavras, uma carta do Levantava Ardrigos dizer, não podemos publicar o seu artigo porque foi cortado pela censura numa manifestação que consideramos, ou considero que inacreditável e criticável, e pedimos desculpa, mas como compreendo não temos nada a ver com isso e tal. Pronto. E a partir daí, o Augusto da Costa Dias foi, fundou, criou, ou convidado-me para criar, não sei, um outro suplemento juvenil, Mário Castrinho continuou sozinho no Diário de Lisboa juvenil, e o Jornal da República criou o Juvenil da República. E foi para esse que eu passei também, que digamos que era um bocadinho mais à esquerda, ou pelo menos mais ortodoxo, como hoje se diria, mas que teve também uma colaboração também bastante boa, de gente conhecida, que depois se tornou conhecida, e no qual eu depois estive durante alguns anos. Nessa altura ainda estava no Lício Camões, ou já tinha... Não, no Passos Manuel. Passos Manuel, peço desculpa. Ainda estava no Passos Manuel. Entretanto, agora já não sei medir bem, mas deve ter coincidido mais ou menos, entretanto entrei para a Faculdade, para a Faculdade de Letras, para o curso de Filosofia, que na altura, o curso de Filosofia, onde, portanto, eu entrei em 1961-62, que coincidiu com a primeira grande crise académica dos anos 60, com as greves, portanto, tudo isso. Eu fazia parte da Associação Académica, da direção... Não da Associação, porque em letras só havia a pró-Associação Académica, em Direito, Medicina, Técnico, e, se houver ciências, tinham Associação, porque já vinha de trás. Letras e outras faculdades ainda não tinham Associação Constituída, de maneira que autoconstituíram-se como pró-Associação, não é? Mas tinham atividades, enfim, associativas como as outras, não é? Nomeadamente no período daqueles que era da crise académica, não é? E, portanto, aí também havia as organizações associativas, quer dizer, a RIA, que era a Reunião Inter-Associações, que o secretário-geral era, na altura, o Jorge Sampaio, deixou de ser, porque, entretanto, também era um bocadinho mais velho, e já passou, licenciou-se e saiu. E havia uma outra entidade, que era a RIP, Reuniões Inter-Propaganda. E eu era o representante da Faculdade de Letras nessa estrutura inter-associativa, que era a RIP, o que também denota, digamos, a propensão para a propaganda, e, efetivamente, na Faculdade de Letras também se criou um jornal, não é? Um jornal, o presidente da Associação, nessa altura, era o Medeiros Ferreira, José Medeiros Ferreira, depois havia outras pessoas conhecidas, que eu, infelizmente, já não vejo há muitos anos, que é uma Teresa Amado, por exemplo, Maria Medita, que dá aulas em económicas, e outra gente. E criámos um jornal, o Vasco Pelido de Valente também estava lá nessa altura, também é um bocadinho mais velho, criámos um, criou-se um jornal da Faculdade de Letras, que era o Grafia. Ah, o Souto Maior Cardia também, que participou ativamente disso, não é? Criámos um jornal do qual eu fazia parte, não é? O jornal foi, como outros, os célebres quadrantes, por exemplo, a Faculdade de Direito e outros, foram proibidos pela censura e completamente impedidos de continuar a publicar-se, e nós, então, publicámos um segundo jornal, igual ao primeiro, que o título não era a Grafia, mas era a Idão, o qual também foi apreendido, e publicámos um terceiro, que os números, tive a ver se me recordar, eu não me recordo, nem tenho nenhum exemplar. Aí, também, eu participei, enfim, como os outros, mas participei na feitura e na escrita do jornal. Também no quadro das reuniões associativas da altura, havia uma instituição que ainda há, que é o SCDUL, Centro Desportivo Universitário de Lisboa, que foi, digamos, azar, vou tentar, que foi tomado pelas associações de estudantes, que o Codulo era, organizava os jogos, e ainda eram necessitários jogos de futebol, de atletismo, de reggae, etc., das diversas faculdades, que aliás ainda existem, o Codulo ainda existe, como clube, não, já com a imagem que tinha no princípio, e o Codulo resolveu fazer um boletim do Codulo, pedindo informação sobre as entidades e tal. Chefe de redação do boletim do Codulo, fui eu, não é? Era de letras e não sei o que e tal. E eu aceitei logo e propus-me, e pronto, e se publicaram-se para aí uns oito números, não sei se mensais, portanto, foi, digamos, a minha experiência, não direi profissional, mas continuada, de uma publicação e tal, que era a responsável. Portanto, estamos em 61, 62, isto, creio que se promulgou depois para 63. Entretanto, a ligação à imprensa, ao fim e ao cabo, começou, tinha eu, muito jovem e continuou nos anos, com os vinte e poucos anos, não é? Portanto, a origem está aí, não é? Depois veio, depois o início na atividade profissional, não é? Depois, poderei para falar, não é? Então, como é que começou essa sua carreira mais profissional, não é? A carreira mais profissional, começou, portanto, eu estava na redação de Diário Popular, com grandes figuras do jornalismo que a redação tinha na altura, Jacinto Batista, o Batista Bastos, o Mário Ventura Henrique, enfim, gente da escrita e da investigação, etc., e outros. E também tinha velhos jornalistas, nomeadamente como o Urbano Carrasco, que é, digamos, um repórter muito conceituado na altura, ferozmente pró-regime, mas que tudo isto num convívio da sala de relação que era interessante. Mas, de qualquer maneira, foi aí que, ou melhor, foi com esse objetivo, com esta pretensão de ser jornalista profissional, que falei, puse a hipótese de ir para o Diário Popular. Felizmente, por coincidência, nessa altura, o Diário Popular tomou uma iniciativa que foi fazer um curso de formação jornalística. Eu tenho uma fotocópia até de uma notícia que saiu, que é o primeiro curso de jornalismo em Portugal, que era feito, durou para aí um mês, um mês. Tinha aulas teóricas e práticas, quer dizer, praticamente todos os jornalistas da redação do Diário Popular de então, todos não, mas, assim, os 10 ou 12 principais, na altura, a redação tinha, pá, uns 30 ou 40, até tinha muita gente, mas o desse, todos eles deram aulas e depois fazíamos exercícios práticos, fizemos uma prova de admissão, porque concorreu muita gente, lembro-me de alguns que concorreram, por exemplo, o Adelino Gomes e outros, enfim, jovens da minha altura, interessados no jornalismo, e depois, terminado o curso, a ideia era que ficassem, os três primeiros classificados no curso, entrassem para a redação do Diário Popular. Eu fiquei em quarto lugar, mas o Diário Popular decidiu que, em vez de três, iríamos ter quatro, porque achava que eu também devia entrar, o que foi para mim uma grande satisfação, porque, em vez de três, passaram a ser quatro e o quarto era eu. E isso foi, isso fez-me entrar para a redação do Diário Popular e foi, digamos, aqui sim a entrada no jornalismo profissional, propriamente dito. O que se aprendia nesses cursos? Nesses cursos, eu tenho o programa desses, tenho isso, tenho as aulas, não tenho o texto das aulas, mas tenho os sumários e os horários, tudo isso. Aliás, não tenho, porque emprestei o Gonçalo, que está a fazer um doutoramento, um pós-doutoramento sobre o Diário Popular. O Gonçalo, que é o diretor da National Geographic e que tem, isto não interessa, depois vocês cortaram, mas tem dois livros publicados sobre o que é Não Parem as Máquinas e um outro, cujo nome não me lembro, O Inspetor da PIT, que nunca existiu ou uma coisa assim, que são feitos de pequenas histórias, pequenas, enfim, algumas páginas de livros, antigas sobre o jornalismo, que é uma coisa que ele se integra muito, se interessa muito, aliás, tem uma vasta biblioteca sobre o jornalismo do século XX. Bom, isto para dizer que ele estava a fazer esse doutoramento e eu passei-lhe essas informações que tinha. As aulas eram dadas pelos jornalistas da redacção, os redatores do Diário Popular, cada um falando da sua especialidade. Quer dizer, o Manuel Magro, que era dos poucos licenciados, licenciado em Direito, fez sobre política internacional, noticiária internacional, digamos assim, o Carrasco, o Urbano Carrasco sobre reportagem, o Atos de Abastos, que era mais conhecido e ficou sempre mais conhecido como jornalista, provavelmente, mas era um jornalista muito ligado à paginação, à tipografia, portanto, aos tipógrafos, e que fazia aquilo que se chamou fecho, que o fecho era feito na tipografia, quer dizer, a maqueta fazia-se na redação e depois o redator paginador ia para a tipografia, falava com o excesso de biografia, enfim, com as pessoas que estivessem, e era ali que se paginava, no chumbo, em função da maqueta, os jornais, as páginas dos jornais, dos suplementos, etc. Bom, o Bates de Baixos fez uma aula, ou uma ou duas, já não me lembro, sobre esta ligação entre o jornalismo escrito e o jornalismo impresso, portanto, mais de meio caminho andado para o jornal em papel, não é? Mas também tivemos aulas de administração e de gestão de empresas, etc. E tivemos também a aulas a abrir e a fechar do grande impulsionador do curso, o jovem doutor Francisco Maltemão, que na altura era, quer dizer, era filho, já era antes, não é? De um dos donos do jornal, que aliás eram dois irmãos, eram os conhecidos os dois velhos de Maltemão, e ele tinha este, que também, depois, enfim, em conversa com ele, que também se interessou sempre pelo jornalismo, estava ansioso por poder tomar conta da obra do pai, que vinha dos anos 40 e tal, não só do pai, mas de outros também, das pessoas conhecidas da altura no jornalismo, da parte industrial ou comercial do jornalismo. mas o grande impulsionador deste curso de iniciação foi o Francisco Balsemão, que era um, que foi, digamos, um sangue novo que entrou ali na redação, porque vinha cheio de entusiasmo, de fazer um jornal diferente, ele tinha menos de 30 anos, esponho eu, não sei, mas isso também é fácil de ver, e tinha uma relação, digamos, muito simpática, amigável e persuasiva, digamos assim, com a redação, principalmente com os jornalistas, aqui vem talvez um bocadinho um preconceito de classe da parte dele, com os jornalistas intelectuais, digamos assim, e não com os tarimbeiros, que havia lá muitos, nomeadamente um velho Dom João da Câmara, que tinha sido lector da Emissora Nacional, que o Jair Santos com certeza conhece muito bem e que eu conheço da altura, que era um jornalista que ia lá fazer umas horas ao diário popular, visto que nesta altura do jornalismo tinha, os jornalistas tinham duas, até, eventualmente, três profissões, quer dizer, trabalhavam conforme fosse um jornal da manhã ou da tarde, a parte que sobrava tinha outro emprego, não é? Bom, mas o Francisco Balsamo é muito importante neste contexto geral e ele, como era também um intelectual, ele também gostava de falar comigo, eu até devo-lhe dizer que, aqui para nós, que ninguém lhes ouve, até lhe mandei uns avantes clandestinos pelo correio, para ver, sei lá, ao menos, lhe lhe qualquer coisa, mas é evidente que nunca tido nenhum feedback, porque ele nem sequer sabia que incideu o mandato, mas ele, se recordar, já se há, que nessa altura não sabe o domínio de onde o recebeu nos avantes. bom, mas ele tinha um diálogo muito, quase iria fraterno, ainda que na sua posição de administrador, mas que chegava ao ponto de alguns deles convidar para ir com as suas esposas, como ele diria, e eu fui com a minha mulher, como digo, almoçar a casa dele, jantar, e ele convidou nesse mesmo dia a mim e ao Batista Bastos, que era um, também, já morreu também há uns anos, que era, digamos, era um extrovertido, às vezes, bastante intrusivo, e gostava de, enfim, de falar de alto e de esticular e dizer umas coisas e tal, e lembro perfeitamente de ter falado com o bebê, como a gente lhe chamava, lá vamos almoçar a casa do Balsemão, pois, porra, não há azar, ele estava, era um jovem assim um bocado de coisa, a gente sabe, não há problema, ele é até importante para ele saber coisas e tal, e depois fomos a casa dele, que era ali na calçada da ajuda, onde vai estar de, não sei se ainda hoje é a sede da empresa, que não é, acho que na altura não era a empresa, era outro nome qualquer, pronto, da empresa que administrava o Diário Popular. E entrámos na sala, entrámos na casa, recebidos, com a sua esposa, Mónica, da altura, e depois fomos, sentámos-nos à mesa, e a casa do Balsemão era uma casa de gente aristocrata e rica, não é, era uma casa, enfim, palácio, não é, e era mesmo, não é, e a certa altura estávamos à mesa e entra uma senhora que era empregada de mesa, assim, com uma crista de pano branco, não é, com um avental e tal, e umas luvas brancas. E o Batista, acho que era um provocador dado, quando ela se aproximou, lhe andou-se, como está a minha senhora, o Balsemão, e a Mónica, riram-se muito, e ela, ah, peço desculpa, peço desculpa, tudo uma fita, não é, foi, show off, e depois também fez parte do show off, já agora o Balsemão e a sua esposa nos mostrarem uma parte da casa, não é, não fomos ao quarto deles, mas ele fez questão de nos mostrar uma sala onde ele passava os seus tempos de distração e de invasão e tal, e então, abro-se uma porta com um salão enorme, é todo século XIX e tal, e coisa, tudo tapetado e não sei o quê, cheio de tapetes e quadros e ao fundo uma bateria, uma bateria moderna, aquilo que se chamava o jazz band, não é, uma bateria, não é, e então era ali que o Balsemão passava os seus tempos de descontração. Bom, isto são pormenores que não vêm ao caso, só indiretamente, mas que têm a ver, digamos, com a minha inserção no Diário Popular e fazendo parte digamos, do grupo, não direi do grupo Balsemão, porque não se pode falar nisso, mas das pessoas com quem o Balsemão simpatizava e que ele via, por serem mais novos, etc., que estavam interessados numa renovação do jornal, enfim, desenvolveu uma série de ideias que ele tinha sobre o jornalismo, diga-se entre parênteses que ele tinha feito a tropa com uma figura que, entretanto, morreu logo a seguir ao 25º, ele não serve o desastre de aviação, que era o Amara da Costa, e que tinha trabalhado com o Amara da Costa no, com o Malféres Miliciano, no, no escritório, no gabinete do Calusa da Riaga, que era chefe de qualquer coisa, um chefe do Estado de Maior de Exército, alguma coisa, onde fizeram um jornal, ele e o Amara da Costa fizeram o jornal. E o bichinho do Balsemão no jornalismo que começou por aí, o do Amara da Costa depois prolongou na imprensa católica e noutros, noutros sítios, entretanto, morreu. Mas isto para dizer que no Diário Popular havia um clima em que havia o grupo Balsemão e o grupo Brazendeiros, que era um velho fundador também do jornal, muito ligado ao regime, era inspetor nacional de trabalho na altura, em que fundou o jornal, depois tornou-se administrador e executivo do Diário Popular, e havia ali uma luta na da redação em que o Brazendeiros se dava com os mais velhos da redação, e o Balsemão se dava mais com os mais novos. Mas mesmo, por exemplo, em relação à censura, o Balsemão era muito mais, e foi-se tornando cada vez mais atrevido, digamos assim, em nos dizer a vossa obrigação é escrever. A censura corta, mas nós estamos aqui para escrever. E lembro perfeitamente, por exemplo, de um episódio que não tem nada a ver comigo, mas que ilustra um bocado a este clima, é que o Mário Ventura Henriques foi fazer, foi designado para o jornal fazer, acompanhar a viagem do Presidente da República, do Américo Tomás a Moçambique, e o Mário Ventura Henriques disse ao Balsemão, ó doutor Balsemão, o que é que eu lá vou fazer? Quer dizer, já sabe que eu não vou fazer nada de propaganda, não vou escrever nada disso, ou então escreveu a censura corta. E ele disse, epa, você não se preocupe, você vai, e depois vai fazer ali uma viagem pelo Malau, e não sei o quê, que é uma coisa que a cara não se conhece, não é? Diz umas coisas triviais sobre o Américo Tomás e depois faz-se uma rotina sobre o Malau, a Redésia, não sei, pronto, é um daqueles países que querem que era a Redésia. Portanto, isto como exemplo do espírito do Balsemão, administrador, porque ele depois foi também a reira administrador, que depois viria a concretizar no Expresso, não é? mais tarde, quando o Diário Popular entretanto foi vendido, etc., ele foi para o Expresso. Bom, isto para dar o clima a um bocadinho do Diário Popular, que foi muito bom para mim no sentido em que foram sete anos ou oito anos que eu estive no Diário Popular, em que aprendi por dentro o que era o jornalismo, mas duas, várias componentes, quer dizer, que era jornalística, propriamente dita, quer no conjunto global da empresa, nomeadamente a parte gráfica, que era fundamental, não é? Hoje, praticamente, estão unificadas no mesmo ramo, não é? O computador e está tudo feito, não é? Ou quase, não é? menos a impressão. Na altura, não. Aquilo tinha diversos transportes, saía-se à rua, coisa que hoje não se sai, não é? Hoje não se sai à rua. Como é que eram as rotinas? Como é que se descreve um dia de trabalho nessa altura? Como é que? Olha, o dia de trabalho, digamos assim, era muito mais feito na rua do que na redação. Eu, quando comecei, não comecei imediatamente a ir à rua, mas fazia duas ou três coisas que eram, digamos, habituais. Uma era ir para os telefones. O que é ir para os telefones? Na redação de Arco Polar, e depois isto era, digamos, replicado nas outras redações com maior ou menor dimensão, mais ou menos pessoas, havia uma sala, havia uma mesa ao fundo da redação onde havia dois telefones ligados já à telefonista, não é? Não havia não havia propriamente ligação para o exterior, para onde telefonavam os correspondentes, não é? Os informadores e os leitores, sendo que os correspondentes eram aqueles das principais cidades que tinham, digamos, a função, papel oficial e pago de enfiar informação para o noticiário regional do Diário Popular e que mandavam quase todos os dias, mas às vezes mandavam por o Telex, que era uma coisa que existia na altura, não é? Que já deixou de existir há muitos anos. Assim como as notícias das agências de informação vinham pelos Telexes, cada agência de informação, eram umas três ou quatro, tinha o seu Telex, não é? Para onde vinham a noticiária internacional e também das duas nacionais que eram a Lusa, a Ani e a Lusitânia, a Ani nacional, a Lusitânia, do chamado Ultramar, ou seja, das colónias, noticiária das colónias. Bom, portanto, o início foi feito na mesa dos telefones, onde se atendia o telefone, se tomava nota, escrevia-se, depois se ia mostrar ao chefe, neste caso, da secção nacional, recebia esta notícia, disse isto e aquilo, é pá, você, utilizando uma expressão da altura, cai-se nisso e ponha-se num caixote de lixo porque isso não interessa nada, ou então faça uma notícia com dez linhas ou onze linhas baseadas no que o senhor disse. Ou então, você foi um bocado ingerno, porque podia ter insistido nisto, telefone, peça à turonista para ligar para o senhor e perguntar mais isto, mais aquilo, porque isso pode ser que dê mais outra notícia. Portanto, digamos que era um trabalho de ligação com o leitor em função da produção da notícia e da produção do jornal que permitia, digamos, o crescimento do jornalista e aprender como era, não é? Isto, digamos, que eram os primeiros meses, não é? Depois, a seguir, começava-se a sair, não é? Começava-se a sair para algumas coisas mais ou menos folclóricas, não é? Mais ou menos pouco importantes, não é? Lembro-me, por exemplo, de ter ido ao casamento de uma atriz muito conhecida na altura e justamente famosa artista da revista, que era a Ivone Silva, que, de vez em quando aparecem os vídeos sobre ela, que era, não sei o quê, o nome qualquer era de lhe a costurar, pronto, um sketch que é famoso, pronto, uma grande artista, não é? de revista. E eu fui ao casamento dela para depois fazer meia dúzia de linhas, foi o fotógrafo, claro, que fez os três ou quatro fotografias do Diário Popular, é um jornal popular, não é? Era todos o mais popular, não é? Mas que era o... Enquanto o Porto era o Jornal de Notícias, não é? Dos quais se dizia o Jornal de Notícias do Porto que, quando se mexia nas páginas, aquilo escorria sangue. O Diário Popular não era tanto... E mesmo em relação ao Jornal de Notícias do Porto também se exagerava um bocadinho, mas em comparação com o 1º de Janeiro não tinha comparação. E o Jornal de Comércio também pouco, ou o Comércio do Porto, melhor, o Jornal de Comércio era de cá. Mas os três do Porto eram o Comércio do Porto, o 1º de Janeiro e o Jornal de Notícias. O 1º de Janeiro era o Jornal da Bagusia Liberal em que a norte do Mondego toda a gente que era da oposição ali era o 1º de Janeiro. E mesmo a sul o 1º de Janeiro tinha muito prestígio porque era muito... bastante liberal, não é? Tanto quanto se podia ser com uma censura, não é? Como era na altura. Mas distinguia-se dos outros, não é? Portanto, isto tinha a propósito do início da carreira, não é? portanto, da profissão. Era esta questão destas saídas para coisas sem grande importância, não é? Muitas vezes, para acompanhar o fotógrafo a um determinado acontecimento, como a inauguração de um navio, não sei como é que se chama, mas o lançamento de um navio à água, etc., para tirar uma fotografia e depois fazer uma notícia sem importância, e depois, portanto, notícias que, à medida que os meses iam passando, iam-se tornando mais exigentes, não é? Porque, evidentemente, nós, quando estávamos no princípio, estávamos na secção da cidade, não é? visto que havia a cidade, o nacional, que era nacional e geral, a política, o internacional, a economia e o desporto, que era, digamos, a grande secção dos domingos, não é? Que enchia lá os domingos de gente a telefonar para os campos de futebol a saber os resultados e as formações das equipas do país todo, da primeira, da segunda divisão, a primeira divisão, não, essa primeira divisão tinha enviados, não é? Isso também, depois, é um caso interessante que é a questão dos jornalistas desportivos, que é, esta, os jornalistas desportivos não tinham direito da carteira profissional, não é? Só tinham direito dos jornalistas desportivos que estivessem na redação de um diário, esses sim tinham carteira profissional, não é? Mas, por exemplo, o Aurélio Márcio, o Carlos Pinhão, um grande amigo e camarada já falecido, o Carlos Pinhão, o Homero Serpa, também, etc. Que, pronto, mas isto, vocês têm que se passam mais perguntas para eu ser mais dito.